Vamos lá começar, então, a nossa discussão. Pessoal, nós vamos fazer... Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, sim. Está perfeito. Então, é o seguinte, nosso curso é o curso de gestão ambiental e sustentabilidade. Quando você pega a nossa emenda, o que está lá no plano pedagógico do curso, quando você vai ver lá o plano de curso, tem lá a emenda que está colocado todos esses tópicos. Basicamente, esses tópicos se dividem em três aspectos, que eu separei ali. O primeiro, falando de economia ambiental e aspectos regionais do meio ambiente no Brasil. Então, esse tópico poderia ter um curso inteiro só sobre esse assunto, falando sobre como você pensa a economia, considerando os aspectos ambientais, como é que você joga a questão do custo ambiental dentro do cálculo econômico, e aí você discutir a questão do meio ambiente pelas regiões. São cinco regiões no Brasil, então você imagina, se fazer duas aulas com cada uma da região, como é que é o aspecto do meio ambiente no Nordeste. Se fazer duas, três aulas disso já cobre todo o nosso tempo. Bom, uma segunda questão que eles trabalham é a questão do sistema de gestão ambiental. Ou seja, aí está falando realmente de uma política pública para a questão ambiental. Então, tem esse tópico, o sistema de gestão ambiental, tem a questão da valorização ambiental e os instrumentos econômicos para a gestão ambiental, e a tomada de decisão ambiental na perspectiva pública. Então, aqui seria pensar mesmo, fazer toda uma discussão das políticas públicas que existem, a legislação que existe, todo esse tipo de coisa. E um terceiro conjunto de temas tem a ver exatamente com a questão dos conceitos fundamentais da discussão. Então, essa evolução da consciência ambiental, os novos padrões ambientais, os princípios e conceitos da ecologia, questões ambientais globais, acordos internacionais, desenvolvimento sustentável, conceito, agenda 21, os objetivos do milênio, que valeram até 2015, agora são os objetivos do desenvolvimento sustentável para valer até 2030. Então, seria isso. Então, vocês percebem que nós temos aí três grandes temas, ou seja, a questão econômica, a questão da gestão ambiental e a questão do pensamento ecológico, da teoria ecológica, dos conceitos que estão por trás, das teorias que estão por trás de toda essa discussão da ecologia. Bom, como eu falei, nós podemos, para cada um desses grupos, fazer um curso inteiro e, às vezes, até um tópico desse. Você pode fazer um curso inteiro sobre as questões ambientais globais e os acordos internacionais. Todos esses temas são temas que podem ser desdobrados de muitas maneiras. E aí, como é que eu pensei o curso? Eu pensei o curso de seguinte forma. A gente vai focar muito na questão dos conceitos. A ideia é começar com os conceitos. E aí eu acho que a gente vai discutir o histórico da evolução da consciência ambiental. A gente vai discutir conceito de desenvolvimento sustentável. Vamos discutir os desafios, as dimensões do conceito de desenvolvimento sustentável. Vamos falar da Agenda 21, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, vamos ter toda essa discussão sobre quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando do quê? Isso aí seria uma primeira parte do curso. Uma segunda parte do curso, eu pensei da gente discutir mesmo gestão ambiental, sistemas de informação, a questão do planejamento, a questão da política pública. E aí uma terceira parte, que é um pouco gestão ambiental e um pouco aspecto regional, que é o seguinte, existem indicadores de desenvolvimento sustentável para os municípios. E aí eu pensei da gente fazer uma discussão sobre isso, aplicando especificamente o caso dos municípios da região metropolitana de Arapiraca ou de Alagoas, alguma coisa assim. Então, na verdade, seria um trabalho mesmo onde a gente entenderia o que são esses indicadores de desenvolvimento sustentável e aí correria para levantar os números e analisar esses números na nossa aula. Então, é um pouco também o sistema de gestão ambiental, mas entra um pouco no aspecto regional do meio ambiente. No caso, não do Brasil, mas falando aqui da nossa localidade, da região metropolitana de Arapiraca, do Agreste. Então, vamos lá. Vamos interromper aqui esse compartilhamento para falar sobre isso. Por quê? Porque isso aí é o que eu pensei, mas isso significa que existem coisas que eu pensei que nós não vamos discutir. Então, nós não vamos discutir muito a questão, por exemplo, de grandes obras de infraestrutura, de energia e meio ambiente, que é uma coisa importante. Porque, por exemplo, você tem hoje essa discussão a respeito de energia elétrica, está com a seca, que você tinha projetos anteriores da represa de Belo Monte, que também era uma coisa muito criticada. Então, assim, se você não faz nada e tem a seca, é criticado. Se você faz uma usina hidrelétrica e destrói a natureza, é criticado. Então, pensando nisso, questão de grandes obras, a questão das cidades mesmo, ou seja, da urbanização, de como as cidades se espalham, tudo isso são questões que a gente não vai ver. Questão da legislação, nós temos várias legislações, no caso brasileiro, então temos desde questões ligadas à proteção do meio ambiente inscritas na nossa Constituição, até política nacional de meio ambiente, política nacional de resíduos sólidos, política nacional das águas. Então, temos um conjunto aí de políticas que são leis, que têm diretrizes, que estão discutindo esse tipo de coisa. E aí, isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês. Assim, eu não pensei, nesse primeiro momento, que seria alguma coisa que interessaria a vocês. Achei que vocês se interessariam mais com a questão da conceituação, e aí o que eu penso é uma aula bastante teórica, então, vídeos, textos, a gente conversando aqui sobre as dúvidas que vocês tenham, depois a gente faz uma discussão bastante rápida sobre alguns aspectos da gestão ambiental, e aí a gente entra no que é um índice de desenvolvimento, e aí vamos discutir um pouco de planejamento, um pouco de avaliação, vocês vão ter que levantar os dados que são necessários, e a gente vai fazer uma análise, todo mundo junto, analisando os dados que vocês levantaram. Eu imaginei que isso seria uma coisa mais interessante, porém, estou aberto a críticas, se vocês quiserem, acharem que alguma coisa não foi falada, alguma coisa que seria interessante, que seria importante vocês abordarem, alguma questão de, de, sei lá, de discutir as leis, ou discutir políticas públicas nacionais, são coisas que a gente está aqui exatamente para discutir como é que a gente vai fazer isso. E agora, a palavra está com vocês. O que vocês pensam a respeito de um curso de gestão ambiental e sustentabilidade? Vocês esperariam aprender o que num curso como esse? Eu não sei se ninguém está, todo mundo está esperando alguém falar primeiro. Estou brincando. Não, eu achei bem interessante a sua oferta, principalmente na base dos conceitos, realmente não dá para discutir grandes casos, porque também, tipo, são muitos parâmetros a ser considerados, então, para mim, não é muito favorável. Por exemplo, o meu TCC, ele vai ser um pouquinho para o lado da ecologia, e da sustentabilidade. Pretendo, não sei ainda. E por isso, eu escolhi essa matéria, então, eu achei bem interessante o que eu concordo. Tá, mas aí, quando você fala isso, o que você está querendo fazer no seu TCC? Com a mineração, influenciou a macroeconomia do Brasil. Aí, eu vou escolher um período de tempo, fazer uma revisão histórica e bibliográfica, e depois ver os dados. Tá, vai fazer do Brasil como um todo. O professor quer focar numa região, ainda é só não escolher a região. Tá, tá bom. Perfeito. E de Jonas, Tainá e Suelen, compartilhem aí o que vocês esperam da nossa disciplina, de um curso como esse. Então, eu estou partindo até do prescocho que eu... Tudo que pode é para a referência. De como a gente vai lidar melhor com o nosso ambiente, sabe? Como a gente vai estar inserido. Por exemplo, eu não conheço tanto essa área, quer dizer, não conheço nada. Então, mesmo tendo esse conhecimento assim, como é? É empírico, mas eu não sei. Então, acho que é de ter, de agregar mesmo, de sentar e ver e como a gente... Porque o ser humano não está inserido no ambiente, então a gente tem que saber como viver em harmonia. Então, é isso. Mas eu gostei da oferta de como trabalhar. E se puder ter casos práticos, então, show. Porque assim a pessoa já consegue assimilar melhor. Eu trabalho assim, né? É o meu modo de entendimento. Tá, Tá, Tainá, diga, Tainá. Eu não, como a Sérgio falou, não entendo muito sobre esse assunto, né? Eu quero aprender. Também não parei para dar uma olhada e tal, mas eu espero que ela venha agregar muito ao nosso curso e que eu possa aprender bastante. E eu vou dar um estudado mais. Não, tá perfeito, pessoal. Não é obrigado, esse é um curso, vamos dizer, é um curso introdutório, então ninguém é obrigado a chegar aqui sabendo já de tudo que a gente vai discutir, porque se fosse isso não precisava participar do curso. Então, não se preocupem com isso, isso é o que a gente espera mesmo. Agora, vocês podem pensar, e a gente, quem sabe, conversar de novo na próxima semana, isso assim, bom, o que que poderia ser interessante, o que que poderia, um tema importante, de repente, para a gente discutir, não sei. Mas fiquem com isso aí, tá? E vamos aqui tentando fazer mesmo para vocês aprenderem e pegarem aí, aprenderem, pelo menos, se situar do que que a gente fala quando a gente fala de meio ambiente, quando fala de ambientalismo, de proteção ao meio ambiente. Diga, Suelen. Não, é que eu estava lembrando daquela outra disciplina que falava que a administração ela está se modificando, a gente está tendo mais processos automatizados, principalmente com a pandemia, que o serviço público teve que, enfim, tem o Jaca, o maior exemplo, que era aquela fila enorme e hoje em dia a gente vai estar agitando. Foi ótimo. Então, como é que, por exemplo, esse desenvolvimento sustentável da gente não agredir tanto a natureza, sei lá, tipo, tem brumadinho, né? São coisas que aconteceram que, enfim, vive acontecendo acidentes, mas eu gostaria de uma coisa mais digital. Não sei se tem como ser nessa matéria, porque é natureza, tipo, é um desenvolvimento sustentável. Mas, sei lá, a gente tem a Agenda 21, né? Que é algumas coisas que a gente tem. Só que eu não sei, acho que eu já estou voando, mas eu queria alguma coisa mais digital. Não sei como, mas essa é a ideia. Então, pode falar. É assim, quando eu vi esse tema, né? Eu casei muito com um mini curso que eu fiz, né? São de cidades inteligentes que estão muito ligados hoje em dia com a ecologia, né? Como ambos podem andar casados, né? Aí, tipo assim, como planejar uma cidade inteligente? Porque as pessoas acham que cidade inteligente em si, ela é algo só tecnológico, mas quando você considera o ponto de que nem todo mundo tem acesso à tecnologia e nessa cidade inteligente você tem que agregar quem tem acesso ou não, a ecologia, ela também está presente, né? Eu acho bem interessante, assim, abrange muito. Na verdade... E tecnologia não é só telefone, né? É qualquer tipo de tecnologia. Enfim. Não é, mas é que acontece o seguinte, a cidade inteligente é uma cidade que processa as informações de uma forma inteligente. Então, pode ser tanto as informações de computador, de smartphone, por aí vai, quanto em localidades onde isso não é uma realidade para a grande maioria da população, você aproveitar o conhecimento das pessoas a partir de outras formas, a partir de reuniões e por aí vai. Então, a história que a Viviane nos traz ela cabe bem aqui. É um tema que perpassa tudo. Suelen, o que a gente vai poder pensar quando a gente discutir a gestão ambiental, talvez a gente amplie um pouco essa discussão, é exatamente essas coisas, o uso da tecnologia nos instrumentos de gestão, porque é isso que muda. Quando você faz, por exemplo, quando você fala que a gente tinha uma determinada, um determinado serviço que você precisava ir lá e hoje você resolve pela internet, na verdade, o que a gente muda? A gente muda a capacidade de você acessar os processos. Então, por exemplo, eu vou tirar a minha carteira de motorista, talvez eu não precise mais ir no Detran, eu sou capaz de me inscrever pela internet, mas alguém vai ter que fazer essa avaliação e essa avaliação não pode ser computadorizada. Então, quando a gente fala de meio ambiente, você vai ter o monitoramento do meio ambiente. Você tem uma série de informações que a gente consegue pegar na internet, mas existe uma análise dessas informações que não tem computador que faça. A gente que precisa olhar. Além disso, vocês já tiveram, quem já teve aula de políticas públicas, sabe que não existem políticas públicas apenas técnicas. Então, existem questões políticas por trás. Já que Viviane está falando de mineração, vamos pegar o exemplo de Craibas. Nossa, a Viviane fez ali e chegou à conclusão que mineração é a pior coisa que existe. Isso significa que vai acabar a mineração em Craibas? Nossa, é a mineração que está gerando o emprego, toda a cidade está rodando em cima disso. Então, seria capaz, mesmo com os exemplos de Brumadinho, dos acidentes que a gente já viu, seria capaz de você, politicamente, por motivos apenas técnicos, interromper isso? É toda uma... Precisaria de todo um trabalho também político. Então, a tecnologia, ela substitui algumas etapas da política pública, mas ela não substitui tudo. E aí, a gente pode discutir como é que a gente vai usar isso no planejamento, como a gente vai usar isso na execução, como a gente vai usar isso no monitoramento das políticas ambientais. Isso aí é uma alternativa que a gente pode pensar mesmo. Então, deixa eu até anotar aqui para a gente construir esse tipo aí de coisa. Ok? Beleza, vamos voltar lá para a nossa apresentação. aí o nosso calendário, tá? Então, estamos hoje aqui, 20 de outubro, falando sobre a apresentação do curso. Aí temos duas aulas sobre a origem do debate ambiental. Então, vamos contar quando começa essa discussão, qual era a discussão original, depois, como é que isso se desdobra até chegar nesse momento atual. Vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, que é o conceito que se estabeleceu e que a gente trabalha com ele. E vamos falar da Agenda 21 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, né, da ONU. Por que que aqui eu estou propondo para vocês duas aulas sobre cada tema? Tá? Porque eu estou pensando numa experiência que a gente já teve em outras aulas, quem, em 2021, primeiro semestre de 2020, estudou comigo, viu que eu já trabalhei dessa forma. Quer dizer, a gente tem uma primeira aula no dia de 27, vamos discutir aqui via internet a origem do debate ambiental e daí vocês ficam com um texto e um questionário para fazer. E aí, no dia 3, na verdade, a gente só tem um debate via internet para tirar dúvidas, se alguém tiver dúvidas. Se não tiver nada disso, a gente fica com o tempo livre. Na verdade, a ideia é que no dia 3 vocês usem o tempo da aula exatamente para ler o texto e para fazer o questionário. Aí, no dia 10, a gente volta a se encontrar. Eu vou falar com vocês a respeito de desenvolvimento sustentável. Aí, no dia 17, vocês têm um texto e têm um trabalho para fazer. A ideia é que vocês façam nesse nosso horário da aula no dia 17. E a mesma coisa da agenda 21 e o do ODS. Aí, no dia 8 de dezembro é feriado, então, nós não teremos nosso encontro. Aí, no dia 15, vamos tratar de, no dia 15, no dia 22 e no dia 19, vamos tratar de gestão ambiental. Por que no dia 22 de dezembro eu coloquei a avaliação do curso? Porque é o nosso último encontro antes do recesso de final de ano. A gente vai fazer dia 22, nosso encontro, e aí depois a gente só volta a se encontrar no dia 19 de janeiro. Então, a ideia é que a gente esteja sempre discutindo a questão da gestão ambiental, mas que nesse dia a gente também discuta aí como é que foi esse primeiro, essa primeira parte do nosso curso. Vocês vão estar tendo a nota de vocês do AB1, né? O que vai ser a nota de vocês do AB1? Basicamente, é a nota dos questionários que vocês vão preencher. então, a gente vai discutir um pouco isso e a respeito de gestão ambiental. Gestão ambiental tem um livro, que é um livro, um manual feito pelo pessoal da USP, e a minha proposta era que a gente discutisse um pouco disso no dia 15, no dia 22, e aí eu vou procurar casos práticos, vou tentar fazer a discussão da tecnologia nas políticas públicas, e aí no dia 22 a gente vai sair com um artigo que cada um de vocês vai apresentar no dia 19 de janeiro. Então, vocês teriam aí quase um mês para ler e preparar uma apresentação de um artigo. E aí entraríamos nesse outro tema, que é o tema da metodologia do desenvolvimento sustentável local. Então, a gente vai discutir o que é essa metodologia, vamos procurar os dados, os dados existem, precisamos coletar esses dados e precisamos interpretar esses dados. Então, a proposta é que a gente faça isso nas três aulas do dia 26 de janeiro, 9 e 16 de fevereiro. Aí eu tenho que dar a nota da B2 e se alguém, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não fique ninguém para reavaliação, muito menos para a prova final. Que são nossas últimas datas. Na verdade, não são nem nossas últimas datas, porque é dia 23, depois é carnaval, seria na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, a prova final. Então, estou contando com o bom senso de vocês fazerem o curso, levarem a sério as atividades para a gente não precisar chegar nesse ponto de prova final, pelo amor de Deus. E não estou falando só por vocês, não, estou falando por mim também, que não mereço passar meu carnaval fazendo uma prova final para um ou dois alunos. Deus me livre. Eu vi muito, pelo amor de Deus, várias vezes. Pois é, para vocês verem como é que é algo importante para mim. Então, a proposta é isso, tá? E, assim, o que vocês também vão avaliar? Podemos discutir isso semana que vem, vocês pensem. Mas é essa a ideia. Pelo menos na parte conceitual, a gente vai ter a nossa próxima aula semana que vem, e aí eu passo para vocês um texto que vocês vão ler, e uma vez que vocês leem esse texto, vocês vão ter uma série de trabalhos, um estudo dirigido aí relativo ao texto, para vocês irem discutindo isso. O segundo tópico lá do desenvolvimento sustentável, eu pensei, selecionei alguns vídeos. Então, vocês vão assistir os vídeos e vão fazer um trabalho relacionado ao que as pessoas falam nos vídeos. A proposta é essa. Mas não é que vocês vão apenas trabalhar com isso, eu também tenho vídeos que eu fiz a respeito do tema. Não sei se algum de vocês já viu o Ava da nossa disciplina. Alguém viu? Sim, mas eu abri a parte da primeira aula, que era para pegar o link e entrar direitinho. Da aula de hoje, da primeira aula, né? Isso. É, porque é a única que está disponível para vocês, é a única que eu fiz também. Chega notificação no e-mail. Mas lá o que que tem? Lá já tem um vídeo onde eu falo de uma forma bastante ampla a respeito dos temas, a respeito da evolução do pensamento, a respeito do conceito de desenvolvimento sustentável, a respeito das críticas que existe a esse conceito. Então, eu falo isso aí, só que falo de uma forma ampla. Então, está lá. a ideia é que, para a próxima semana, eu vá colocar outros vídeos aí destacando essa evolução do conceito, né? Estou fazendo vídeos onde a gente discute cada um dos momentos que são decisivos no debate ambiental e como esses momentos vão mudando todo o debate que existe. Então, são esses vídeos que vão estar lá. Agora, além desses vídeos, vamos ter depois os textos. O que que seria o ideal? O ideal seria que vocês, para a próxima aula, vocês já chegassem com os vídeos assistidos. Porque daí a gente conseguiria que vocês trouxessem dúvidas sobre o tema, entendeu? Que vocês falassem coisas que vocês não concordam, que vocês levantassem questões a respeito da tecnologia, a respeito da mineração, a respeito de tudo, né? A gente consegue, ao invés de eu repetir para vocês o que eu já falei no vídeo e que está disponível para a hora que vocês quiserem vocês verem, a gente consegue ter um debate a partir do que vocês ouviram e pensaram. Tá? Então, você pega aí esse vídeo que faz toda uma breve introdução do que a gente vai discutir na parte conceitual, vocês já vão ter uma noção do que a gente está falando. Quando vocês pegarem os vídeos que vão estar para a semana que vem, também vai ter uma outra visão, uma outra, um outro tipo de conteúdo para vocês virem para as aulas e aí a gente consegue discutir de uma forma mais ampla, né? Então, assim vai rolar a nossa primeira parte, a parte conceitual. A segunda parte, a gente vai fazer uma discussão, a gente para para o final do ano, né? Natal, Réveillon e tem um recesso aí de 15 dias no começo do ano, voltamos só no dia 19 e aí vocês vão ter esse período para o quê? Para cada um pegar um texto e vai ter que apresentar aqui para a gente. Essa vai ser a segunda parte, um texto sobre gestão ambiental. Eu vou selecionar o texto e vou atribuir a vocês e aí vocês vão ter que fazer essa apresentação. essa seria a segunda parte. E a terceira parte, a gente iria, então, discutir o que é esse índice, um índice de monitoramento, um índice também de planejamento e quando vocês viram a política pública, vocês viram que tem um ciclo que vai se repetindo, né? Você começa fazendo um planejamento, você começa tendo um problema, aí você planeja como você vai intervir, aí você faz a intervenção, aí você monitora e aí esse problema ou foi resolvido ou ele se modificou. E aí você precisa fazer um novo planejamento considerando o resultado anterior. Então, o trabalho com informações é um trabalho tanto de monitoramento quanto de planejamento. Então, vamos pegar esse índice de desenvolvimento sustentável local e vamos ver quais são as informações que a gente consegue e vamos analisar junto. como é que você consegue organizar isso aqui está bom, isso aqui está ruim, o que está melhor, o que está pior. E aí a gente também pensa o que você conseguiria fazer e produzir a partir desses indicadores. E essa terceira parte seria o quê? Seria muito a coisa do trabalho de vocês, da participação. Tanto a participação em aula, discutindo os dados que a gente levanta, o que cada um de vocês vai levantar, o que o outro levantou também, opinando, vendo se pode ser isso, se pode ser aquilo, quanto o trabalho de vocês de precisa ler o texto, a gente chegar na aula com o texto lido, precisa levantar os dados, chegar na aula com os dados levantados, precisa analisar, mas não vamos começar do zero, então vamos chegar na próxima aula já com algumas ideias do que cada um vê. Dessa participação é que será a nota dessa terceira fase. E a B2 vai ser o quê? A nota da segunda fase e da terceira. Vamos ver aqui se na nossa apresentação tem mais alguma coisa para a gente falar a respeito do curso. Não, aí só tem a bibliografia, que na verdade aqui ainda é uma bibliografia superparcial, superparcial, porque são alguns temas que não quer dizer que vocês vão ter que ler todos esses textos. Na verdade, esses aí são os textos com os quais eu estou trabalhando para montar a disciplina, mas são desses textos que eu irei selecionar os textos que vocês vão ter que ler e fazer, o questionário, vocês vão ter que ler e fazer os trabalhos, todo esse tipo de coisa. Bom, meus caros, dúvidas? Dúvidas? O que mais que eu tinha que falar aqui nesse planejamento e não falei? Zero dúvidas. Foi bem explicativo. Tudo certo, Ed Jonas? Tainá, Suelen? Tudo ok? Beleza. Bom, pessoal, então é o seguinte, então vamos encerrar nossa aula. Pessoal, muito bom aí estar de volta aqui com vocês. Vamos aproveitar aí esse semestre de uma maneira bem produtiva. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite.